Música Então, boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês. Bem-vindos a mais um Sarau Quanto Vale o Show. Que está cada vez mais bonito. E eu gostaria de dar uma boa notícia para todas vocês, bailarinas brasileiras. O Sarau atravessou as fronteiras. Estamos na África, estamos na Europa, estamos na América Latina, no sul da América Latina. Estamos nos próximos saraus, vocês vão ter o prazer de conhecer colegas, bailarinas e até musicistas internacionais que estão com a gente. No próximo sarau teremos a Espanha, teremos Portugal. Mas no sarau de hoje, vamos voltar ao sarau de hoje, que é o nosso quarto sarau Quanto Vale o Show. Hoje nós temos África Oriental e nós temos Buenos Aires na Argentina. Temos as internacionais. E também temos uma querida, que é a Uarda Maravilha, que é uma parceira de workshops, de cursos, uma amiga muito querida, internacional, brasileira. Porém, ficou muitos anos no Oriente Médio, exatamente nos Emirados Árabes. Voltou para o Brasil recentemente, depois de 20 anos. E agora está em Varginha, Minas Gerais. Mas além delas, teremos pérolas raras no sarau de hoje. Vou fazer um resumo dessas pérolas raras. Teremos Josi Cremasco, da cidade de Valinhos, excelente bailarina. Virgínia Jubran, outra bailarina de peso, da cidade de Limeira. Príncipe Munir, meu querido, de Sorocaba, também já veio ministrar aulas de espada para a gente, workshop. A Maitê Teodora, é uma florzinha que está começando a desabrochar na dança do ventre e em outras modalidades, porque é uma menina linda, da cidade de Passos, Minas Gerais. Teremos a Elvira Molina, também de Valinhos, uma antiga amiga nossa, Bárbara Zarifo, que é uma bailarina brasileira, premiada com a cidade aqui de Paulínia. Teremos também a Diana Rezende, também outra garota muito premiada, coreógrafa. Tem muitos trabalhos lindos também, da Serra Negra. Mariela Hartungue, de São Pedro, Buenos Aires, Argentina. E Luana Elaine, que eu deixei por último, que é de Maputo, Moçambique, África Oriental. E essa semana, a Luana me deu uns socorros aí nos vídeos, né? Porque eu peço para vocês mandarem o vídeo no sentido paisagem, e algumas mandam em pé, no sentido retrato. E a Luana, ela me deu um socorro em relação a isso. Então, Luana Elaine, apesar de estar lá longe, com 5 horas de diferença do Brasil, 5 horas e meia, mais ou menos, de diferença do Brasil, ela me socorreu em alguns momentos. Muito obrigada, Luana. É isso aí, intercâmbio cultural, é tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas, eu gostaria de agradecer a todas vocês pela doação do nosso terceiro, do nosso primeiro, segundo e terceiro sarau. Nós tivemos muitas doações. Muito, muito obrigado a todas vocês que doaram para a Ação Amor Solidário. Independente de qualquer coisa que possa vir a acontecer no futuro, A Ação Amor Solidário vai estar sempre presente. Nós estamos presentes em todos os saraus, cada 15 dias, e estamos continuando com nossas campanhas. Antes, nós tínhamos poucas famílias, umas 480 famílias, mais ou menos, e hoje nós temos mais de, e até perdi as contas, são oito comunidades ou mais. Então, é uma coisa imensa o que aconteceu. Continuamos arrecadando, sim. Continuamos arrecadando alimentos, e continuamos arrecadando principalmente para as crianças. Se vocês puderem ajudar as crianças, a gente vai sempre agradecer. As crianças das comunidades precisam de leite, e nós estamos fazendo a campanha do leite. Então, eu espero que vocês colaborem, tanto bailarinas quanto todos que estão assistindo. Você que assiste a gente, você bailarina que está em casa, que assiste a gente, hoje eu vou contar uma história. Porque você me liga algumas vezes, bailarina, e fala assim para mim, Kátia, eu não consegui gravar porque o cachorro latiu. Eu não consegui gravar porque o nenê chorou. Eu não consegui gravar porque eu moro num espaço pequeno, e você está pedindo sentido paisagem. E eu moro num apartamento, ou melhor, num apertamento. Então, eu conversando com uma amiga minha, que hoje vai dançar aqui no nosso sarau, ela contou essa história para mim, Kátia, foi difícil, eu acho que eu gravei mais de dez vezes, para poder chegar no resultado final. Aí eu falei, perguntei para ela por quê, e ela me contou a história, né? Aí eu falei, me manda um trechinho, você conseguiu gravar alguma coisa? com isso que você está me contando, ela falou assim, consegui. Então, eu falei assim, vai ser um exemplo para todas as bailarinas que dizem que é difícil gravar, que cada hora tem um problema, né? Então, eu chamo isso de invasão de cena. O que é invasão de cena? O que é invasão de cena? O que é invasão de cena? Nossa, eu tô rindo até agora Gente, então é o seguinte Mariane, você deu o show A sua invasão de cena ficou gravada Josi, parabéns Josi Parabéns pela sua menina Parabéns a todas as mães que estão nesse sarau Eu sei a dificuldade de cada bailarina Com as crianças em casa Sem poder ir pra escola, sem poder ir pras creches E tendo que ensaiar, tendo que estudar E tendo ainda que estudar junto com os filhos Os menorzinhos tendo ainda que Dar muita atenção Então eu sei de todas essas dificuldades Mas a gente sempre dá um jeito, né? Então eu queria agradecer A boa vontade de todas vocês Estarem sempre no sarau Nosso sarau está indo longe Tá todo mundo assistindo E eu espero que vocês curtam muito hoje o nosso sarau Pra vocês no ar Agora, já Mas antes Aperte o sininho Pra receber nossas notificações Sempre faça um comentário Quando as bailarinas se apresentarem Deixe o seu comentário ali Isso é uma força imensa Pra que elas façam cada vez mais lindo Com vocês No ar Agora, já Sarau virtual Quanto vale o show? Vamos lá assistir Tchau, tchau